Vamos e até ali o nascimento do homenzinho Por eu ser tão pobrezinho Tu quis os meus carinhos E se afastou de mim Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Tenho sempre uma lembrança Não perdi a esperança De você voltar pra mim Sei que o tempo se passa Não sei que tá achando graça Pode escutar eu cantar Eu vou te dar um bom sêndio Agora eu não só espelho Pra você me se virar Eu vou te dar um conselho Agora eu não só espelho Pra você me se virar Hoje tu é muito enjoada Até se faltou um monte de amor Pra querer me perseguir Não se envolver Minha vida Não quero nada contigo Não quero nada contigo Por favor, que sai de mim Deixe de ser convencida Presta razão Eu digo Pega o peixe e vai rezar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não me penar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não me penar Depois vai pedir pra Deus Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não me penar Depois vai pedir pra Deus Perdoar o que tu fez Pra depois não me penar